Na semana passada, concluímos o estudo sobre o mistério de Deus, como o apóstolo Paulo apresentou o mistério de Deus, ou seja, a salvação dos gentios, e terminamos o estudo com a doxologia do apóstolo Paulo, quando ele dava louvor a Deus por isso. Veja comigo Efésios 3, 20 e 21. Ora, a aquele que é poderoso para fazer tudo mais do que abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a ele seja glória, na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. O mistério de Deus era a formação de uma igreja, constituída por estrangeiros e judeus, todos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Paulo chamou de o corpo de Cristo, o corpo de Cristo onde o próprio Cristo é a cabeça, uma igreja multiracial para todos os povos, sem exclusivismos, sem qualquer tipo de exclusivismo. Nesta semana nós vamos estudar Efésios 4, dos versos 1 a 6, onde o apóstolo Paulo vai discorrer com mais detalhadamente, vai discorrer de uma maneira mais detalhada, o corpo unificado de Cristo, ou seja, a unidade da igreja. E novamente ele vai utilizar a figura do corpo humano para tratar de um corpo espiritual, do corpo da igreja. As relações do corpo humano, as inter-relações dos vários órgãos do corpo humano, comparando com as inter-relações pessoais e espirituais da igreja, do corpo de Cristo. Como é que o Senhor Deus atua para formar a sua igreja, para manter a sua igreja? Veja o verso áureo, o verso para memorizar, Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Veja, o Senhor Deus dá a seres humanos qualificações, capacitações para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para a edificação da igreja. Veja aqui um texto da nossa lição. Em Efésios 4, 1 a 16, Paulo reestruturou a metáfora do corpo, usada tão eficazmente em Romanos e em Coríntios. Cristo é a cabeça do corpo, que supe as pessoas talentosas que ajudam a unificar esse corpo, com cada parte, cada membro da igreja, contribuindo com suas habilidades para o todo. Ao contemplarmos a igreja, irmãos, de pessoas tão diferentes, das mais variadas diferenças, diferenças raciais, culturais, econômicas, sociais, e ver a igreja unida, isso é um milagre de Deus, irmãos. É o Senhor Deus que faz com que isso aconteça. A metáfora paulina de um corpo saudável e unificado nos ajuda a entender o objetivo de Deus para nós. Sermos parte de uma igreja frutífera, unida em Cristo. É esse o plano de Deus para cada um de nós, irmãos. Veja, irmãos, o plano de Deus não é que sejamos cristãos isolados, isolados numa ilha, ermitãos. O Senhor quer que nós sejamos cristãos, integrados numa igreja, integrados uns aos outros. Como é que pode ser, então, alcançada essa unidade com pessoas tão diferentes? Isso nós vamos ver, irmãos, no texto do apóstolo Paulo, que vamos estudar nessa semana. A unidade da igreja é alcançada de várias maneiras. Primeiramente, irmãos, a unidade da igreja, ela é essencial para a identidade da igreja. Ela é essencial para a visão e a missão da igreja. A unidade é fundamental. Agora veja, irmãos, como é que ela pode ser alcançada. Compartilhando as atitudes de humildade, gentileza e paciência em Cristo. Como é que nós podemos nos associar com as pessoas, irmãos? Seja para qualquer objetivo. Nós não podemos ser orgulhosos, arrogantes, prepotentes. Devemos ser humildes. Ainda mais, contemplando o modelo supremo para a vida da igreja, as três pessoas da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A demonstração máxima da unidade, irmãos. Um Deus triuno. Três faces de um Deus. Um Deus que se manifesta, que manifesta de forma concreta essa unidade. E essa unidade do Pai, Filho e Espírito Santo se manifesta na salvação, na redenção e na criação de cada um de nós. Mas ainda, irmãos, como é que podemos prover essa unidade? Pelas ferramentas unificadoras da salvação em Cristo que constituem a igreja. Uma esperança, uma fé e um batismo. Não há esperanças diversas, não há fé diversas, assim como também não há batismos diversos, mas um de cada, mostrando como deve ser a unidade da igreja. Ao participarmos do batismo, nos tornamos unidos. Ao praticarmos a mesma fé, nos tornamos unidos. Ao termos a mesma esperança, nos mantemos unidos. Mais ainda, essa unidade é alcançada pelos dons espirituais, pelos quais Deus abençoou a igreja. Abençoa a igreja para crescer e se unir em um corpo em Cristo e cumprir sua missão ao mundo. Vê, irmãos, Deus deu todos os elementos necessários para a unidade da igreja, para a união da igreja, para a união de pessoas. Isso vamos estudar nessa semana, nesse pequeno texto do apóstolo Paulo, mas um texto importantíssimo relativo à teologia da igreja. Vamos, então, estudar alegremente, irmãos, e ao terminar esse estudo, eu tenho certeza que todos nós vamos estar amando muito mais a igreja a qual fazemos parte, a qual Deus nos chamou para participar. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pela vida, pela saúde, obrigado, porque nessa semana vamos abrir a tua palavra novamente na carta do apóstolo Paulo aos Efésios para aprender um pouco mais e, hoje, nessa semana, aprender sobre a unidade da igreja, como deve ser conseguida essa unidade e para que essa unidade deve ser procurada, para que devemos buscar essa unidade. Deus abençoe a todos no estudo, no estudo dessa semana. É o que eu peço para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos no estudo, no estudo dessa semana. Vamos continuando, estudando agora Efésios 4, dos versos 1 até o verso 16. Deus abençoe a todos nesta semana.